Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos. Como estamos aí de sexta-feira, sexta-feira nublada hoje, vamos falar um pouquinho de ferramenta, vou apresentar uma máquina interessante para vocês. Vamos esperar o pessoal chegar aí, vamos te comentar um pouquinho melhor. Eu estou aqui no fundo com as outras ferramentas Green, mas a gente vai apresentar hoje uma máquina da unidade de negócio RID. Vou apresentar o modelo R6, a nossa faz tudo, digamos assim. Essa máquina ganhou uma premiação, inclusive pelo design de engate rápido, uma máquina exclusiva com esse sistema. Eu vou apresentar aqui, basicamente, as funcionalidades dessa máquina para vocês. Então, basicamente, ela vai atender tanto a indústria, quanto aí, em alguns casos, algumas concessionárias de energia, na parte de cabos, limpagem, corte e perfuração de chapas de painel. Então, eu tenho um engate rápido, onde eu posso trocar as funções da máquina. Esse engate rápido, como eu comentei, é exclusivo da RID, da tecnologia dessa máquina, é exclusivo. Então, eu posso trabalhar com corte de cabos. A gente já vai fazer uma demonstração. Posso trocar a função dela. Colocar um cabeçote de crimpagem, por exemplo. Então, na mesma ferramenta, eu tenho todas essas funções. Eu não preciso de várias máquinas para se trabalhar com essa ferramenta. Então, vamos lá. Para a crimpagem, a gente tem um cabeçote aqui de quatro pontos. Esse sistema não utiliza matrizes. O que são as matrizes? Alguns cabeçotes de mercado, inclusive, também temos aí um cabeçote para utilização de matrizes. São essas matrizes aqui, que realizam as crimpagens nos terminais elétricos. Nesse caso, esse cabeçote de quatro pontos, ele não utiliza matriz. Ele vai realizar a crimpagem no terminal de 10 a 380 milímetros quadrados, sem você precisar ficar trocando matrizes. Então, assim, facilita muito, principalmente aí na indústria, menos ferramenta para você trabalhar, menos insumos, né? Para você ficar comprando várias matrizes. Então, porque cada matriz dessa é uma medida diferente, né? Então, se o seu projeto permite trabalhar com cabeçote sem matriz, geralmente sim, você não precisa ficar gastando com matriz, tá? Então, no caso, a crimpagem desse cabeçote aqui, ele vai proporcionar quatro pontos de crimpagem, numa força de seis toneladas. Vou apresentar para vocês a crimpagem no terminal aí de 240 milímetros quadrados, ó. Vou apresentar para vocês, 240. A gente vai inserir o terminal, né? Se, de repente, o meu cabo for maior que 300 milímetros, eu posso abrir essa parte de cima e descer o cabo por aqui, tá? Vamos inserir, vamos utilizar esse pino central aqui, que ele é fixo, tá? Eu vou inserir, eu vou colocar ele aqui como guia, para a gente fazer a crimpagem nos demais pontos. Utilizei ele como guia, podemos acionar o equipamento, certo? A partir de então, eu vou crimpar até o final, e a máquina vai retornar o pistão de álcool sozinha. Ok? Está feita a crimpagem com quatro pontos de compressão. Lembrando que é uma máquina de seis toneladas, ok? No caso do cabeçote de corte, a gente tem duas opções. Temos o cabeçote de corte para cobre, que é esse desenho vermelhinho, e o cinza é o cabeçote de corte para alumínio com alma de aço. Alumínio com alma de aço, eu vou trabalhar até 240 milímetros quadrados, é a seção dos cabos, e para cobre, até 400 milímetros quadrados. Eu não posso utilizar esse para cobre, e nem esse aqui para alumínio com alma de aço. As lâminas são especiais para cada tipo de material. Então, como esse nosso cabo aqui é um cabo de cobre, a gente vai trocar a função da máquina. Vamos colocar aqui o cabeçote de corte. Ah, o giro 360 graus, tá pessoal? Tenho total liberdade para poder trabalhar em qualquer posição. Posso girar o cabeçote. Então vamos fazer um corte aqui nessa posição. Realizei o corte. Em alguns casos aí já posso ter feito, como eu comentei, até 400 milímetros quadrados, é a seção de cabo que ele permite cortar. Uma outra função que acompanha o... Ah, eu já tinha comentado para as matrizes, né? Fazer a crimpagem com matrizes, de repente o seu projeto necessita desse acabamento sextavado da matriz, por exemplo. Eu tenho um cabeçote para se utilizar com matrizes. Então, se você já utilizava uma crimpadora manual, enfim, qualquer tipo de crimpadora que usava essas matrizes, você não precisa descartá-las ou deixar de utilizar. Você pode comprar um cabeçote com matrizes, né? E usar na sua RE6, certo? Colocou as matrizes, que são as mesmas 6 toneladas que você utilizaria aí no cabeçote de 4 pontos sem matriz. Vamos lá? Uma outra função também, que é complementar da ferramenta, e seria perfuração de chapas de painel elétrico. Aqui a gente tem uma chapa, né? De uns 2 milímetros de espessura, uma chapa em aço carbono, e o cabeçote para essa finalidade, para a gente perfurar a chapa, é esse cabeçote articulado aqui, pessoal. Esse é o cabeçote articulado. A gente vai colocar ele na máquina. A partir daí, ela vai virar também uma perfuradora de chapa de painel, certo? Colocando as matrizes... Quer mostrar aqui, André? Matrizes Greenly, ó. As matrizes Greenly, que são agora o nosso mercado principal de vazadores. A Greenly, agora todos os nossos vazadores são Greenly, tá? E totalmente compatíveis com a nossa RE6, tá? Com a nossa máquina. Então eu vou colocar... Acho que desse lado é melhor? Aqui, melhor. Colocar de um lado a matriz com a máquina, e do outro eu vou rusquear a matriz, tá? O punção, perdão. Eu já tinha feito um furo, pessoal. Vou só aumentar um pouco esse furo aqui, tá? A gente vai fazer na medida de 1,5 polegada. Vou começar aqui. Lembrando que, como o cabeçote é articulado, né? Dependendo do espaço que eu estou, facilita muito aí durante a operação. Então eu vou iniciar aqui a compressão. Tá feito. Posso desmontar o cabeçote da máquina. E a gente vai ver o resíduo de material que a gente removeu lá da chapa. Lembrando, pessoal, que esse tipo de tecnologia para separar o scrap de material, né? A sucata, ele é o Slug Buster, tá? São essas duas lâminas aqui dos vazadores da Greenlee. Então, tecnologia da Greenlee. Esse é um sistema bem interessante, tá? Então, a Greenlee também possui vazadores da bateria, hidráulicos e manuais. Certo? Só para complementar a linha, né? Então, mais uma opção para quem já usa crimpagem e corte. De repente, precisa fazer perfuração em chapa de painel. É só adquirir o cabeçote e as matrizes de vazador da Greenlee. Perfeito? Eu vou mostrar agora mais alguns detalhes. Mas antes, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Se alguém perguntou alguma coisa. André, temos perguntas? Não. Por enquanto, não. Por enquanto, não? Ok. Vamos lá. Vamos fazer mais um corte, pessoal, ver. Acho que dá até para apresentar aqui o corte. Tinha feito uma decapagem aqui. A gente vai cortar esse material, utilizando o cabeçote de corte para cobre. Coloquei o cabeçote. Vamos cortar esse lado aqui que a gente não quer mais. 240 milímetros quadrados, ok, pessoal? Só para lembrar aí. Temos um outro cabo aqui também, já com dois terminais prontos. Esse aqui, no caso, é 150 milímetros quadrados. Vamos montar ele aqui. Tirar novamente o cabeçote de corte. Vamos retomar aí para a função de crimpagem. Perfeito? Bem interessante comentar, pessoal, a forma como você pode trabalhar aqui, né? A forma correta de se trabalhar. Mostra aqui, André, o desenho do cabeçote. É bem interessante, pessoal. A centralização do terminal no pino fixo, tá, gente? O que eu vou colocar aqui para fazer a crimpagem, ele tem que estar sempre no centro. Se, de repente, eu coloco o terminal aqui, né? Os pontos não vão ser divididos, digamos assim, igualmente, né? Eu vou, inclusive, posso até causar um problema no meu cabeçote se eu começar a crimpagem por aqui, tá? Então, eles vão sair de posicionamento e posso danificar o cabeçote. Então, sempre posição correta no centro do terminal e, como guia, vamos usar esse ponto fixo aqui. Então, os outros três de baixo vão proporcionar a força aí de 6 toneladas no terminal. Vamos lá? Vou mostrar o acabamento para vocês verem. A máquina fantástica é muito bem aceita pela indústria, tá? Uma máquina que vai eliminar aí, de repente, você ter um custo com três ou mais máquinas diferentes, tá? Uma máquina que vai concentrar toda a utilização aí, corte, crimpagem, perfuração de chapa, num produto só. Eu tenho uma pergunta. Pergunta? O Emerson está perguntando se é possível cortar mais de um cabo ao mesmo tempo? Mais de um cabo. Bom, vamos fazer o teste aí para mostrar. É possível sim, tá? Vamos colocar. Eu tinha acabado de fazer o corte aqui, mas vamos fazer os dois, ó. Vou colocar o de 150 e o de 240 aqui juntos, tá? Vamos lá? Pode cortar? Pode cortar? Respondida a pergunta, o Emerson. Respondida aí, o Emerson. Obrigado, gente. Então, vamos fazer só mais uma crimpagem aí, que é de 150 aqui, tá? Só para a gente matar a nossa live de hoje. Enquanto o pessoal fez a pergunta, vamos só terminar com esse terminal aqui, tá? Mais uma vez, cabeçote aqui na minha mão, engate rápido da máquina. Eu abaixo o engate, coloco o cabeçote e subo o engate, certo? Para soltar, processo inverso. Abaixo o engate, tiro o cabeçote. Vamos lá? Perfeito. Última crimpagem para a gente encerrar a nossa live. É isso, pessoal. HID modelo RE6. Crimpadora, cortadora e perfuradora de chapa de painel. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.